A prática que nós temos é que, quando se faz uma reflexão histórica, seja de modo espontâneo, qualquer indivíduo, quando o profissional que lida com conhecimento histórico, ele quer descobrir se as coisas fazem sentido. Ou seja, se o que aconteceu, o que os indivíduos fizeram, tinha suas razões de ser. Então, qual foi o sentido de terem feito isso? Quando a gente trabalha com a reflexão histórica, frequentemente as informações para responder a essa pergunta não são completas. E, por conseguinte, é necessário que o próprio historiador, na pesquisa, digamos, reflita, num processo de compreensão histórica, uma maneira de arrumar a estrutura interna dos acontecimentos. Parcialmente, os sentidos do que aconteceu foram informados pelos seus próprios protagonistas, mas, parcialmente, isso não é 100% garantido. Então, por um processo de compreensão hermenêutica, o historiador organiza a reflexão sobre o argumento demonstrativo da explicação do fenômeno estudado, de modo a que ele faça sentido. Não apenas faça sentido de um modo possivelmente arbitrário, porque isso lhe dá satisfação subjetiva, ou psicológica, ou emotiva, mas faça sentido do ponto de vista argumentativo, em que as coisas que aconteceram sob o formato do que nós chamaríamos de causa têm efetivamente a ver com aquilo que aconteceu sob o formato do que nós chamamos de efeito, e que esse conjunto, num determinado recorte de tempo e de ações humanas, faz sentido. Então, não é nem a ingenuidade de achar que o sentido se impõe a você de uma maneira direta, como se estivesse em vida própria, nem o exagero de achar que o historiador da sua cátedra atribui o sentido da maneira que lhe aprovér, quem sabe até de forma algo arbitrária, mas é uma conjunção entre apreensões de sentido e de arrumação hermenêutica do sentido. Um pouco lembrando uma imagem, quando Husserl fala da relação entre sujeito e objeto, ele fala que há um movimento do sujeito em direção ao objeto e há um movimento do objeto em direção ao sujeito. Ele não está atribuindo vida ao objeto, até porque, na pesquisa histórica, o objeto não é uma coisa, não é um objeto físico, não é um pedaço de tijolo, o objeto é um dado complexo. Mas esse objeto fornece ao sujeito, que é o historiador, informações de si, que o historiador foi buscar. Mas o historiador foi buscar com informações dele, o historiador que estava à procura daquelas questões. Nessa junção, ao invés de nós termos uma pororoca interpretativa, nós temos um geyser explicativo. E, com isso, o sentido faz sentido. A narrativa é a maneira pela qual você exprime. Ou seja, quando você entendeu, ou acha que entendeu, de uma forma razoavelmente significante, ou seja, as coisas fazem sentido, isso tem um primeiro efeito, que é o efeito da compreensão, digamos assim, decantada no sujeito. O historiador que vai fazer a narrativa é ele. Assim como o indivíduo que conta para você, como testemunha de um fato, o depoimento daquilo que ele viu, ele conta no depoimento, narra no depoimento, aquilo que ele acha que compreendeu do que aconteceu. O historiador pode constatar que aquele depoimento está perfeito. Quando pode constatar que aquele depoimento está enviesado, ele cruza, analisa, compara, etc. Dá trabalho, dá trabalho. Mas, quando ele decantou a compreensão, ele acha que entendi, e esse, às vezes, pode ser um processo que dure anos de pesquisa, ele possui, de alguma maneira, uma maestria sobre aquela compreensão. E ele passa, então, por uma fase que é de dizer isso. E como é que se diz isso em historiografia? Pela narrativa. A narrativa é um instrumento linguístico discursivo mediante o qual o historiador exprime o conteúdo da sua compreensão.